Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar alguns conselhos de como organizar o estudo e a mente. Primeiro de tudo, você precisa detalhar quanto tempo é gasto nas demais atividades fora o estudo. Horas para dormir, 8 horas. Refeições do dia, levando em consideração o café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. 3 horas do total. Para quem está fazendo faculdade, 5 horas. Transporte, como se não houvesse a pandemia, 3 horas de transporte, digamos 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. Descanso, 2 horas. Então no total nós temos 21 horas, o que sobram 3 horas para o estudo. Esse é um dia bem puxado, mas dá para fazer alguns ajustes. Horas para dormir, isso a gente não pode mudar, 8 horas. Refeições, a gente pode dar uma enxugada nesse, então vamos colocar 1 hora e meia para todas as refeições. Faculdade, também não podemos mudar isso, 5 horas. Transporte, também não dá para mudar, 3 horas. Descanso, a gente enxugou um pouquinho aí, 1 hora. No total de atividades extra, temos 18 horas e meia, sobrando 5 horas e meia para estudar. O tempo é definido, o tempo é objetivo, mas organizar isso requer autoanálise. E como a gente faz essa autoanálise? Você precisa entender quais são as suas maiores dificuldades e cair para cima delas, estudar elas, trabalhar naquilo. E é muito comum ficar no modo automático, ficar tocando somente o que você já toca bem. E esse é um tipo de coisa que pode levar a uma auto-sabotagem. Você atrapalha o seu próprio desenvolvimento tendo esse potencial para progredir. Não adianta ficar cumprindo tabela e viajando na maionese, meu amigo. Cada um precisa ter o seu próprio modelo de estudo. É claro que você pode se inspirar em outras pessoas. Afinal de contas, é assim que a gente aprende também. Muito cuidado nessa questão da imitação. A imitação também é uma maneira de aprender, porém precisa ser consciente. Entender até quando você está apenas imitando ou realmente aprender. Eu tenho um amigo, o senhor Manuel Pensador. Ele me disse o seguinte. Uma vez definido a quantidade de tempo disponível para o estudo, anote tudo o que você deverá estudar. Escala, escala, métodos, consertos, barra e etc. É extremamente importante definir metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso para cada parte do estudo. Você tem uma meta para escala. Poxa, qual escala eu vou fazer essa semana? Quais escalas eu vou fazer? Como eu vou fazer essas escalas? Eu vou fazer em 3 oitavas, 4? Eu só vou fazer de 2 oitavas? Então depende do nível que você está. Métodos. Depende, se você estiver fazendo Kaiser, Masas, Kreutzer, Rode, Gavignet, etc. Você precisa definir uma meta. Poxa, quantos estudos eu vou querer mostrar em aula? 1, 2. Estou fazendo estudos de corda dupla? Não, que são um pouco mais difíceis. Quantos eu vou mostrar? E assim vai. Dependendo da meta, você pode organizar quanto tempo você vai estudar para cada etapa. Por exemplo, se você tem um recital chegando, uma prova de orquestra, você pode direcionar o estudo mais para algum lado. Mas nunca esquecendo da técnica básica. Escalas precisam ser estudadas sempre. É um pequeno detalhe muito importante. Hoje em dia, a gente está acostumado com a velocidade de informação. Ou seja, tudo acontece muito rápido. E no fundo, no fundo, a gente sempre acha que o aprendizado é assim. Mas não é. O processo de aprendizado, ele requer muita pesquisa sobre o assunto. Então, por exemplo, o vibrato. A gente não consegue um bom vibrato do dia para a noite. Nem em uma semana. E muito provavelmente, nem em um mês. Claro, você vai melhorar bastante nesse período de tempo. Mas precisa de muita paciência e pesquisa. Não existe osmose cibernética. Precisa de ação. Precisa colocar a mão na massa. Tem muito conteúdo bacana na internet. Então, aproveite esses conteúdos e coloque em prática. Colocar em prática não significa aplicar uma ou duas vezes o que o professor falou. Você já fez isso, né? Eu vou citar agora um exemplo prático. Eu vou mostrar um esquema de estudo da Doris Deley. Ela passava esse guia para os alunos, enfim, para ajudar a ter um estudo mais eficiente. Se você não sabe quem foi Doris Deley, eu vou deixar um link sobre ela na descrição do vídeo. Para um cenário perfeito, ela divide o estudo em cinco horas. Primeira hora é a básica. Mão esquerda. Articulação. Mudança de posição. Vibrato. Por exemplo, a gente pode citar o Shiradik, Yost, Sevesik, Tunis, etc. Eu queria fazer um pequeno parênteses aqui. Já que eu citei o Tunis, eu tenho um grande amigo, o Paulo Caligopi, e ele fez um material sensacional sobre a metodologia Tunis. Você precisa acompanhar o canal dele. Tem muito material, muita pesquisa ali. E você precisa fazer esse curso. Se você não conhece, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo também. Bom, seguindo. Então agora sobre mão direita. Legato de arco inteiro, controle de sonoridade, troca de arco, etc. Golpes de arco. Martelé, coulé, estacato, lancé. O lancé é como se fosse um dedaché ligeiramente separado, sem acentuar. Não chega a ser um portato. Aí seguindo, dedaché, portato. Espicato, sautier e coché. Isso tudo na primeira hora. Agora vamos para a segunda hora de estudo. Então, passagens de repertório. É importante a gente ser criativo e inventar alguns estudos para as passagens mais difíceis. E terminando a segunda hora, escalas. Indo para a terceira hora. São métodos ou caprichos de Paganini. Quarta hora. Concerto. Quinta hora. Barra ou repertório para recitar. Uma pequena observação. Isso tem muito a ver com o que eu disse no começo do vídeo. Em dia de ensaio de orquestra, faça apenas as horas 1, 3 e 4. Técnica básica, métodos e concerto. E descanse pelo menos 10 minutos entre as horas cheias. Existem momentos na vida que o nosso lado psíquico aguenta mais esse estilo de estudo pesado. Mas a gente precisa saber a hora de relaxar um pouco. Senão o processo fica estagnado ou até mesmo piora. E com todo esse cenário de estudo, seja feliz. Tome seu café sem pressa. Coma um pudimzinho de leite condensado para acompanhar, leia algo interessante. E a gente precisa ser positivo. A gente não vive sem sonhar. Isso faz parte do nosso objetivo de vida. É isso aí pessoal. Anda comigo que você passa dinheiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bons estudos. 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 Bons estudos.